E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Hoje vamos fazer um vídeo diferente das aeronaves. Vamos colocar o DCS Super Carrier. Se eu não me engano o título vai ser DCS World Super Carrier Editor de Emissão. Vamos ver o que eu aprontei aqui. Eu não vou criar a missão toda aqui porque vai demorar. Então eu vou fazer um vídeo bem curtinho, como se eu já tivesse criado. Na verdade eu já criei a missão aqui. Essa aqui é uma missão que eu criei para fazer um teste de armamento. Então eu vou mostrar como eu criei ela aqui colocando a embarcação. Para começar você tem que colocar o seu porta aviós. No meu caso aqui eu coloquei o mais longe possível do terreno ali, do caso dos continentes. Vamos clicando nele aqui. peraí, peraí. Beleza. Eu usei o Jorge Washington, o Jorge Washington CVN72. A frequência do rádio dele é 127.50. Aqui nas informações do Waypoint, no Waypoint 0, no Waypoint 0, que é onde ele está agora, eu coloquei Tacan, para você poder identificar ele no mar e o número. Copiou ou faria? E aqui você tem que colocar o nome dele, ó. Então aqui você dá o nome para a embarcação e quando for escolher o Tacan, você tem que dar o nome para ele. No caso aqui eu coloquei Tacan 71. Deu para pegar aí, pessoal? E o Waypoint 1 eu coloquei bem longe. Quer ver onde ele está? Acho que é isso aqui, é. Exato. Você vê quanto tempo ele vai gastar para chegar naquela área ali? É... Aqui, ó. Ele vai percorrer 111 milhas. 111 milhas. Deixa eu ver aqui. Nossa Senhora, é isso mesmo? É hora, minuto e segundo. É isso mesmo. Vou gastar 3 horas para fazer isso tudo? Só isso? Caraca! Começa às 10 horas. É isso mesmo. Quer ver? Deixa eu ver ali. Não, você está enterrado. Espera aí. Só ver um negócio aqui, pessoal. A missão começa às 10 horas, né? Ele começa aqui às 10 horas. No Waypoint 1 ele vai chegar às... Ah, às 20 horas. Ixi! É um tempinho bem grande. Tá, perdi tempo demais aqui. Vamos começar aqui. Vamos fazer o que interessa. Todos esses objetos aqui, esses aqui, onde eu estou passando o mouse, são objetos estáticos. Ah, nunca é a aeronave aqui. Deixa eu carregar a missão lá para vocês verem melhor. Para eu ficar mais rápido. Espera aí. Porque aí eu só fico aqui. Espera aí. Só mostrar lá. Beleza, eu estou aqui na rampa. Espera aí. Só dar uma pausa aqui. Tem duas... Tem... Ih, fiz uma besteira aqui, pessoal. Espera aí. Deixa eu consertar isso aqui. Essas duas aeronaves não era para estar decolando da mesma... As catapultas um do lado da outra, não. Espera aí. Deixa eu consertar isso aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Quem é esse aqui? Esse aqui sou eu. Eu estou na rampa, né? Deixa eu ver aqui. Ah, entendi por quê. Eu entendi por quê. Está certo, Fih. Esse aqui não está na catapulta... Ah, catapulta 4. Nossa senhora. Catapulta 4. Catapulta 1, 2, 3 e 4. Na verdade, eu estou aqui, mas eu não estou na catapulta. Estou na rampa. E como eu coloquei esses objetos estáticos aqui, aqui e aqui, o único lugar que sobrou foi esse elevador aqui. Na verdade, eu estou aqui. Só reconferir esse aqui. Catapulta 4. E esse aqui tem de estar na catapulta 2. Catapulta 2. Foi até bom ter mostrado esse aqui. Aqui eu não estou na catapulta 1, não, viu, pessoal? Esse sistema do barco aqui é meio esquisito. Enquanto o pessoal não colocar esse aqui 100%, você tem de fazer esses gatos aqui. Catapulta 4. Espera aí, deixa eu carregar lá. Era só para mostrar um negocinho. O trem já está ficando longo demais. Espera aí. Beleza. Agora está certo. O nosso avião tanque, para a missão que eu criei aqui, ele está na catapulta 4. Agora sim. O nosso AUAC aqui, eu deixei ele na catapulta 2. E eu... Onde eu estou? Onde eu estou? Eu estou aqui, no elevador aqui. Opa. 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 Aqui, eu estou no elevador. E todas essas aeronaves aqui, tirando essas três que eu mostrei, ou seja, o AUAC, o avião tanque, e eu, tudo o restante aqui é objeto estático. Então, não vai nos preocupar. Ah, não. Tem... Vou ver ele decolando aqui. Eu vou decolar ao mesmo tempo. Se eu tiver... Ah lá, ainda tem um helicóptero ali, que não é estático. É lógico, né? Só ver ele se decolar aqui, pessoal. Ah lá. Lá vai. O AUAC também vai decolar. Vai, vai, vai. E esse aqui é eu. Como se quer uma missão que eu vou fazer depois, não faz parte do que eu preciso falar. Só mostrei ele para ficar mais rápido. Então, temos aqui o nosso reabastecimento aéreo, que está na catapulta 4. O nosso AUAC, que está na catapulta 2. E eu aqui, que estou aqui, parecendo que está na catapulta 1. Estou não. Estou em parque. Estou na rampa. E eu estou nesse espacinho que sobrou aqui. Então, o que eu fiz? Coloquei duas aeronaves aqui. Mais dois. Mais dois. Geralmente, quando você... Hoje, viu, pessoal? A data de hoje é... Que data que é hoje? 9 de 4 de 2021. Na data de hoje, funciona assim. Onde eu estou com o mouse aqui? Toda vez que você está na rampa, no parking brake, a sua aeronave vai ficar bem nessa posição aqui, onde eu estou com o mouse. Então, o que eu fiz? Coloquei uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. E preenchi toda essa parte aqui da frente. Se eu colocar na rampa, no parking brake, e não preencher essa parte de trás aqui, o sistema carrega automaticamente para cá. E é aqui a mesma coisa. Se essa área aqui não estiver ocupada, ele vai te colocar para cá também. E aqui também. Como eu queria sair desse elevador aqui, pelo seguinte. Eu saio desse elevador e pego a catapulta 4. Eu gosto dessa catapulta aqui. Então, eu coloquei um objeto estático aqui. Outro aqui. Outro aeronave aqui. Uns helicópteros aqui. Uns carrinhos de serviços. Aqueles mancebos, aqueles bonequinhos inanimados. No caso aqui, eles são inanimados, porque eles não fazem parte daquela tripulação que orienta você ali. E você coloca ele da seguinte forma. Pega um objeto estático aqui. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem. Espera aí. Aqui. Até bom que já está selecionado aqui. Aeronave, né? Isso aqui é um objeto estático. Você pode colocar onde você quiser. Até aqui. Mas para ele ficar em cima da embarcação, você tem de vir cá e colocar. Aí ele vai e dobra a asa. Olha lá. Beleza? Você pode colocar onde você quiser. Você quer ver? É lá que você vai colocar aqui na pista, né? Vamos deixar ela na minha frente aqui. Na verdade, minha frente é bem aqui, né? Eu estou no elevador ali. Vamos dar uma giradinha aqui. Vamos dar uma salvadinha rápida aqui. Vamos dar uma olhada lá. Só para mostrar que você pode colocar onde você quiser. Olha lá. O que eu falei? Olha ele na minha frente, olha. E está calçado, olha. Aí, olha. Copiou? O que você tem de fazer é o seguinte. Deixa eu tirar a stand aqui. Você vai colocando os objetos estáticos e você vai vendo aonde você pode sair. Como eu queria sair desse elevador aqui, eu coloquei nessa área. Nessa área. Nessa área. Principalmente nessa área aqui na frente. Isso aqui é uma WAC também. Nesse elevador aqui também. E aqui também. Se eu quiser ficar nessa posição aqui, eu pego um objeto estático e coloco aqui. Então, só sobrou essa vaga aqui. Na verdade, essa vaga eu acho que é para duas aeronaves. Se eu pegar esse cara e colocar aqui, ele vai me jogar diretamente para cá. Eu espero que quando atualizar o supercarrier, ele deixa a gente mais liberdade para criar. Então, você pega o seu objeto estático. No caso aqui, eu quero que ele fique em cima do carrier. No caso aqui é o CVN-72 e vai colocando. No caso aqui, como é uma missão, eu coloquei o... Aqui é o... O SH-60, que é o helicóptero, né? Aquele helicóptero de resgate que fica nessa posição toda vez que a aeronave decola, né? Se tiver uma emergência, o pessoal dá uma ajudinha lá, né? Mas criar esse aqui não é difícil não, pessoal. Deu para pegar aí? É que essa aqui é uma missão que eu já tinha montado e eu não queria criá-la de novo. Mas eu vou fazer assim. Se vocês precisarem orientação, eu ia só perguntar. Ou para quem tiver o mapa do Golfo Pesco, é só pedir aí que eu mando a missão, valeu? Espero que tenha sido útil, valeu? Eu vou ver se depois eu mostro um vídeo posterior a esse. Eu ligando a aeronave e conectando lá na cataporte. Se bem que nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe fazer isso, né? Espero que o vídeo tenha sido útil. Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.